Escoloba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre tecnologia que parece especialistas estão alertando o mundo que a inteligência artificial consciente já existe. Mas antes de falar da notícia, deixa eu dar um recado aqui da nossa parceira Insider. Quem me segue lá no Insta sabe que eu tento ter uma vida saudável, eu tento manter sempre que possível o corpo em forma. E na maioria das vezes eu tento fazer isso ao ar livre, eu gosto muito de correr. E para isso é importante escolher roupas com tecidos e tecnologias adequadas para os dias mais quentes. A Insider conta com produtos que oferecem diversos benefícios para tornar suas atividades mais confortáveis. Além de serem bonitas e estilosas, como essa que eu estou usando aqui, olha só que bonito, elas são altamente respiráveis e contêm funcionalidades anti-odor, anti-suor e regulação térmica. E olha que eu vou falar para vocês o que realmente deu uma melhorada no cheiro aqui do suor depois que eu corro. Eu posso comprovar isso? A Tech T-Shirt, que é essa aqui que eu estou usando agora neste momento, é a revolução da camiseta básica com diferencial da tecnologia têxtil, desenvolvida com um tecido ultra leve e respirável. É a camiseta para quem não quer perder tempo passando roupa, pois ela desamassa no próprio corpo. Eu não sei vocês, mas eu odeio passar roupa. É versátil, combina facilmente com outras peças, então dá liberdade de estar sempre bem vestido e pronto para qualquer ocasião. E sem contar que elas são bem duráveis. A Tech T-Shirt existe em uma variedade de cores e tamanhos, e ela também possui linha feminina e masculina. E se você usar o cupom SHUARZA no site da Insider, você ganha 12% de desconto em qualquer peça existente lá. E você vai deixar o seu nome escrito no cupom para as pessoas copiarem e colarem, né? Ah sim, lógico, vou deixar a SHUARZA aqui para vocês pegarem e copiarem, porque soletrar a SHUARZA é um desafio imenso. Quantas vezes eu dei autógrafo errado no começo do canal, nem eu sabia escrever SHUARZA direito. Então já sabe, é só usar o cupom SHUARZA no site da Insider, que estará aqui embaixo na descrição. Bom, recado dado, agora vamos falar da notícia de hoje que também tem a ver com tecnologia. O cientista-chefe da OpenAI, que é uma empresa que trabalha com inteligência artificial, disse que uma inteligência artificial avançada já pode ter conseguido aí chegar a um nível de consciência. Olhem só vocês, pode ter uma inteligência artificial avançada por aí que já é consciente de si mesma. Já pensou nisso, Amelie? O pesquisador-chefe da OpenAI se chama Ilia Sutkever e ele disse no Twitter recentemente, na semana passada mais precisamente falando, que pode ser que grande rede neurais de hoje já sejam ligeiramente conscientes. Então ele está falando que a tecnologia que já existe hoje já pode ter aí o nível de consciência. É uma coisa que os especialistas falavam que ia demorar talvez até décadas para acontecer, mas segundo ele, segundo as pesquisas que eles estão desenvolvendo, pode ser que algumas redes neurais artificiais já podem estar conscientes de si mesmas. E é uma afirmação que vai um pouco contra o que a maioria dos especialistas em learning machine estão falando atualmente. Como eu disse, eles falam que a gente teve muitos avanços em inteligência artificial nas últimas décadas, mesmo assim estamos um pouco longe ainda disso surgir de fato. As previsões que eu lia, pelo menos era sobre isso, é de que daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, talvez, a gente conseguisse aí uma inteligência artificial geral. Mas o especialista aí do OpenAI diz que não, que já pode ser que exista. O artigo que eu usei aqui para trazer essa notícia para vocês especula que talvez Sutkever estivesse falando de maneira jocosa sobre os avanços envolvendo inteligência artificial. Mas por ele ser uma pessoa que está diretamente ligada a pesquisas de aprendizagem de máquina, enfim, a gente tem que levar ela a sério o que ele está dizendo. E eu não vi nenhum tom de piada nessa afirmação dele no Twitter, que vai estar aqui embaixo na descrição para vocês mesmos tiverem as suas próprias conclusões. É a Sweet Carol da tecnologia. Sweet Carol? É a Sweet Carol lá, que faz uma ASMR. Nossa! Faz cirurgia em abacate. Abacate! É, ele é o equivalente a ela na tecnologia. Mas enfim, esse Sutkever aí que eu citei é um cara que há muito tempo tem se preocupado com os avanços da tecnologia envolvendo inteligência artificial. Ele até participou de um documentário chamado I-Human, onde ele fala que a inteligência artificial geral é aquela que vai ser ou igual ou melhor que a inteligência dos humanos, vão superar os humanos da inteligência, ela resolveria todos os problemas da humanidade. Isso seria muito bom. Mas, por outro lado, ela teria um grande potencial também de criar, como palavras dele, ditaduras estáveis. Seja lá o que isso quer dizer. Mas esse tweet dele, no entanto, marca a primeira vez que o Sutkever aí, que confundou, ele foi confundador da Open Eye, ao lado de Elon Musk, olhem só vocês, Elon Musk também, que é um cara que se mostra muito preocupado com os avanços envolvendo inteligência artificial. Bom, é a primeira vez que ele afirma publicamente que a consciência de máquina já pode ter chegado. E ainda é mais estranho o fato de que a Open Eye foi fundada como uma organização sem fins lucrativos, destinada especialmente a conter os riscos existenciais que as máquinas sem-cientes representam. Antes dela se envolver em empreendimentos bem esquisitos aí, ela mergulhou em pesquisas que tentam trazer à existência uma inteligência artificial poderosa. Em 2019, Elon Musk deixou a Open Eye por conta que eles tinham desenvolvido uma inteligência artificial que criava notícias falsas. É isso mesmo que você ouviu, ela era uma inteligência artificial que era especializada em criar notícias falsas. Qual é a finalidade disso? Vai lá saber. Aí o Musk decidiu deixar a empresa, que foi fundada em 2015, porque não concordava com os rumos que a empresa estava tomando, com os empreendimentos que ela estava se arriscando em fazer. E após esse desentendimento com Elon Musk, a Open Eye afirmou que não era mais uma empresa sem fins lucrativos, agora ela era uma empresa de lucro limitado. Mas uma coisa interessante é que parece que o Elon Musk tem seus próprios planos de desenvolver inteligência artificial. Na semana passada, trouxe aqui no canal uma coisa que ele comentou recentemente, acho que no Twitter também, que ele quer desenvolver a inteligência artificial geral. Na verdade, já estão trabalhando nisso nos computadores que controlam os carros Tesla. E depois que desenvolver a inteligência artificial geral, eles querem passar isso para os seus robôs, humanoides lá que se chamam Optimus. Isso ganhou as manchetes do mundo afora e muitas pessoas até perguntaram para o Musk se, em uma eventual perda de controle, desses robôs, se teria como ele controlar. E ele disse que sim, porque eles estão desenvolvendo uma inteligência artificial que é descentralizada. Então, vamos confiar aí no Musk. Paralelo a isso, a Open Eye continuou aí desenvolvendo suas inteligências artificiais com o intuito, né, de que isso possa trazer, né, para breve, benefícios para toda a humanidade. Mas, no meio desse caminho, ela acabou colecionando algumas controvérsias. Vocês devem lembrar aí do GP3, que é uma inteligência artificial que foi utilizada por um usuário para recriar a personalidade da noiva morta dele. Ele conversava com um simulacro ali da noiva dele, que era baseada nessa inteligência artificial, e isso deu muita polêmica na época, porque seria antiético. Se encontrar um grupo de jogadores que conseguiu convencer esse chatbot de inteligência artificial dessa empresa a vomitar várias frases preconceituosas e muitas delas bem criminosas. Então, essa empresa está sempre envolta aí em muitas polêmicas envolvendo as inteligências artificiais que elas estão desenvolvendo. Pode ser que a inteligência artificial geral seja inevitável. Se dotar, a gente vai acabar criando elas. E pode ser que a gente nunca realmente chegue a desenvolvê-las. Fique só na esperança, mas nunca aconteça de fato. Elas sempre sejam um pouco dependentes entre programadores humanos. Mas o fato de um especialista no assunto, ou fundador de uma empresa que trabalha com esse tipo de tecnologia, e está afirmando que redes neurais artificiais já podem ter chegado em consciências, estão conscientes, é realmente uma coisa de chamar a atenção. Então, eu vou acompanhar essas notícias de perto, e sempre que tiver alguma novidade, eu trago aqui para vocês. Para não perder nenhuma informação, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever no canal. E lembrando, se você quiser comprar camisetas, cuecas e vários produtos da Insider com 12% de desconto, é só clicar no link que está aqui embaixo, na descrição, e usar o cupom SUARZA. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E hasta!